Um homem que estava foragido da justiça, desde o ano passado, ele foi preso suspeito de estupro de vulnerável. Toda semana o Fantônia traz um caso desse, mas segundo a polícia, as vítimas são as duas adolescentes de 14 anos, sobrinhas do suspeito. O caso foi registrado na cidade de Itaipé. É, Fantônia, é tudo. Pois é, Nicometes, aí você veja a situação, né? O cidadão, ele é tio das duas pessoas de Catu, com idade de, na época, 13 anos. Ele praticou esse delito e fugiu, desapareceu, ficou foragido. Aí, achou, como se diz, deu o rolezinho dele, achou que a polícia tinha esquecido e voltou. Só que quando ele voltou para Itaipé, a polícia estava lá à procura dele. Ele foi identificado, falou, mas peraí, não é aquele cidadão? Ele não é o suspeito? Peraí, vamos conferir. Conferiram a documentação, o inquérito, a informação integrada da polícia civil, da polícia militar. É, é ele mesmo. Opa, então vem cá. Aí convidaram o cidadão a comparecer na unidade da polícia militar. Depois foi encaminhado à delegacia para responder por esse crime. E aí, Nicomedes, mais uma vez, aí as pessoas ficam perguntando, não, mas Itaipé de novo. Não, não é questão de Itaipé de novo. É questão que a polícia, as forças de segurança estão integradas, estão com aquela marcação cerrada realmente a esse tipo de comportamento, até que o cidadão, até que as pessoas parem com essa selvageria de tentar destruir ou de praticar atos que destroem ou comprometem a vida de crianças, de adolescentes. Então, vida longa e parabéns à polícia pela eficácia e eficiência que não esquece, não se dá por esquecida, só porque foi no ano passado e esse ano é outro ano, não. O ano continua, o crime continua, até que a pessoa pague e principalmente, Nicomedes, aceite o processo de ressocialização para que não cometa isso de novo. E vamos esperar que o sistema também seja eficaz e eficiente em Itaipé para dar amparo a essas duas jovens, né, de ficar hoje com 14 anos, né, com essas duas adolescentes, para que elas possam recuperar esse problema passado em função de um tio, Nicomedes. É, e as vítimas também, né, Fantônio, que têm criado essa coragem, né, mediante o próprio trabalho da imprensa, no sentido de conscientizar. E outras instituições e organismos, né, que têm atuado nisso aí, a OAB, através da Comissão da Mulher, as delegacias de apoio à mulher, o Ministério Público, né, diversas instâncias que têm provocado essa sensação de tirar, colocar para fora, né, de se libertar desse tormento e denunciar, né, denunciar, né, porque é um estrago muito grande. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.